Está ao vivo aqui para nos trazer os detalhes deste acidente, né, meu querido? Boa tarde para você e para o Bruno. Oi, Tony, boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Voz Litoral desta quarta-feira. Como você disse, né, Tony, estamos no Maio Amarelo e, infelizmente, a gente tem registrado muito acidente de trânsito aqui no litoral do Paraná. Ontem, por exemplo, além desse que a gente acabou de trazer na reportagem anterior, que aconteceu já dentro da cidade de Morretes, um outro acidente também foi registrado no município de Morretes, mas desta vez na BR-277. Foi no finalzinho da tarde de ontem, no quilômetro 18, na pista sentido Curitiba da rodovia. Um acidente envolvendo dois caminhões, uma colisão, então, entre dois caminhões, e interditou totalmente as duas pistas no sentido à capital do estado. Rapidamente, é claro, as equipes da concessionária, a EPR e o Litoral Pioneiro, foram até o local juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, fizeram atendimento a essa situação e um dos caminhoneiros, que teria se ferido ali de forma mais grave, foi trazido aqui para a cidade de Paranaguá, onde deu entrada na emergência do Hospital Regional do Litoral. Infelizmente, Tony, há cerca de uma hora e meia atrás, a confirmação de que este caminhoneiro, gravemente ferido até então, que se envolveu nesse acidente, infelizmente veio a óbito na unidade hospitalar aqui na cidade de Paranaguá. Então, ontem, Tony, em dois acidentes diferentes, duas vítimas fatais no trânsito aqui no litoral do estado. A gente lamenta muito nos dois casos, obviamente, e no caso aí de caminhoneiros, né? Nós temos muitos caminhoneiros mortos aqui no litoral do Paraná, na Serra do Mar ou aqui, como aconteceu ontem, e às vezes a gente precisa entender um pouco a dinâmica, porque a gente tem muitos caminhoneiros acompanhando a gente, né? Às vezes, de repente, por que aconteceu esse acidente? Faltou freio, distração ao volante, porque às vezes acontece isso também, né? E lamentavelmente, porque esse pessoal aí está trabalhando, tem família, está na estrada para levar o sustento para casa, e de repente a família recebe a notícia do acidente. Quantos receberam, teve um acidente de um caminhoneiro também, algum tempo atrás, Michel, não sei, foi lá em Morretes, que o rapaz era de longe daqui, e durante o dia a família entrou em contato com a gente, eu não sei se você lembra, até o Augusto, que está assistindo o programa, lembra disso, né? E aí a pessoa pergunta, como é que está meu irmão e tal, e o rapaz estava morto, complicado. Depois até essa pessoa agradeceu a gente pela forma que nós abordamos o caso, com respeito sempre à família, né, Michel? É, Tony, exatamente. Até mesmo que quando a gente chega no local de acidente, a gente conversa com as equipes ali da concessionária, agora, né, quando tem aí a concessionária, com as equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros também, que atende a várias ocorrências na rodovia, e a gente consegue até mesmo conversar ali com eles, ter a identificação dessa vítima, e a gente sempre preserva, né, Tony? A gente sempre segura, até realmente ter a certeza que os familiares sabem já do que aconteceu, muitas vezes familiares de longe, de outros estados do nosso país, porque o caminhoneiro, o trabalhador, está passando aqui por Paranaguá, justamente a trabalho, justamente por conta do porto. Então, realmente, é algo muito triste, é algo muito delicado também, que a gente acaba tendo aí que lidar dia após dia, porque a gente sabe que são vários acidentes, vítimas fatais que são registradas também na BR-277. Então, é uma situação muito delicada, e que realmente merece o máximo de respeito por nossas equipes aqui, Tony. Lamentável, mas vamos lá. Daqui a pouco tem mais informações. Muito obrigado, Michel, obrigado, Bruno. A gente lamenta, né, porque a pessoa está na estrada, ela não está para brincadeira, né?